Direitos fundamentais no Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir do artigo 1º do ECA, e a gente caminhando até o artigo 19, você vai ter alguns espelhos do que a gente vê na Constituição Federal, no artigo 5º e seguintes da nossa Carta Magna. Dentre estes, eu quero destacar que, para além do direito à saúde, direito à família, direito à dignidade, à liberdade da criança e do adolescente. Mais especificamente, eu queria falar para você sobre os artigos 18, 18A e 18B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam de modificar uma perspectiva sobre a forma de educar, proibindo, vedando a utilização de castigos físicos. E, para isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela inclusive vai conceituar, por causa de uma lei, a Lei 13.010, de 2013, a Lei do Menino Bernardo, em que, por causa de um triste evento, nós tivemos essa lei que, dentro do ECA, tipifica, entre aspas, porque não é um tipo penal, o que pode ser classificado como castigo físico e a sua vedação. Dentre as consequências previstas do artigo 18B, tem o encaminhamento dos pais e da criança e do adolescente para alguns tratamentos ou prestação de serviços públicos para o acompanhamento psicológico, para o acompanhamento pedagógico, para tomada de medidas que existe um redirecionamento do como educar. Salvo, e aí não custa nada acrescentar, que se esse castigo físico, esse impelimento de uma dor, ele pode, sim, também configurar em alguma outra conduta mais grave. E aí é quando a gente pode vir a conversar, tá certo? Sobre a imputação de algum tipo penal, como o crime de maus-tratos do artigo 136 do Código Penal e, na absurda hipótese disso acontecer, porém, há casos em que isso acontece em tipos penais mais graves, como a lesão corporal, ou, às vezes, até, como foi o caso do Menino Bernardo, entre outros que já temos conhecimento, que culminou na morte da criança. Então, doutores e doutoras, dentro dos direitos fundamentais, entre eles, destacam-se aquele de a criança e adolescente ser educado sem ser exposto a castigos físicos, a maus-tratos, a um comportamento degradante ou cruel. Então, artigo 18, 18A, 18B e anota também o artigo 13, que são importantes para os teus estudos. Até a próxima dica.